Bom, Rio Game Show hoje, dia 28 de novembro, eu estou aqui com a Alessandra, que está junto, na verdade, a parte da NC Games, junto da Konami aqui, trazendo essa tão importante produtora mundial para dentro do Rio Game Show. Alessandra, o que você está achando do evento? Como é que era a expectativa do evento? Elas estão se cumprindo? Elas estão se cumprindo, sim, o evento está maravilhoso, está um número muito bacana do público aqui, por isso está bem receptivo com o videogame, jogando bastante, participando bastante do que a gente está propondo aqui. E qual era a principal expectativa da Konami e da NC Games também, em relação a participar de eventos desse tipo? Como é que você enxerga essa participação, Alessandra? Eu acho que é da seguinte forma, eu acho que o objetivo principal, que é estar popularizando videogame, mostrando videogame para esse público, está sendo cumprido. Então a gente está lá com o entanto, que está sendo coisa desmontada, que o pessoal está participando, está jogando e está gostando. Esse era um dos objetivos. Obrigada, eu te agradeço a entrevista e parabéns pela participação do evento. Obrigada a você.